Se eu conseguir dar sequência na jogada, eu tenho que aprender a dominar bem a bola e também passar bem a bola. Um jogador que não passa bem a bola, ele acaba estragando todos os movimentos do jogo, porque a bola vai nele e ele não consegue dar sequência na jogada. Aí o outro amigo vai olhar para ele e dizer, não, não vou passar para aquele cara porque ele não consegue desenvolver o jogo. E aí a gente escolhe outro que consegue. Então para a gente poder participar e ser um jogador ativo durante o jogo, a gente tem que aprender esse fundamento. Então preste bem atenção agora. O pé do lado da bola, o meu corpo se projeta para frente. Viu Pedro? Viu Luiz? Ó, aqui eu não vou empurrar a bola, eu vou passar, o Felipe vai travar a bola. Trava Felipe. Isso, passa para mim de novo Felipe. Ó, eu travei. Agora eu vou passar de novo, ó, eu venho um pouquinho atrás, passo, ó, e o Felipe trava a bola. Vamos Felipe. Ó, eu venho, seguro, aí eu venho para trás, faço o movimento, jogo o meu corpo para cima da bola. Boa, isto garoto, beleza? Vamos praticar então? Vai lá. Boa, boa. Isso Miguel. Vamos Otávio, capricha. Isto. Vamos Luiz, cadê o teu parceiro Luiz? Vamos? É. Ou...